Pedro Manuel da Silva Paula inaugurou a pousada Pouso dos Paula há dois anos. O local funciona com a hospedagem, café da manhã e jantar. Miriam Cordeiro trabalha em sua propriedade com a agricultura. Esses dois jovens têm algumas coisas em comum. Eles vivem do campo e participaram de um programa chamado Novos Rurais, que foca na criação de estratégias de diversificação produtiva e comercial. O Novos Rurais é um programa que tem como objetivo a diversificação das propriedades, a possibilidade do produtor ampliar a sua produção e comercialização. Através dos projetos que foram desenvolvidos pelo programa, Pedro implantou uma série de atividades que apresentam ao turista como é a vida no campo. O projeto ajudou a gente a ampliar as oficinas que a gente já realizava aqui na pousada. A gente, antes do projeto, num período de um ano, a gente conseguiu receber no máximo 20 pessoas. E com três, quatro meses de projeto, a gente já recebeu mais de 80 pessoas. Já a Miriam desenvolveu dois projetos, o Colha e Pague, onde o turista pode ir até a horta e colher os produtos que quer consumir. Além disso, ela criou o Café da Roça, um espaço onde os visitantes podem degustar produtos artesanais da região, como queijos, geleias e pães. Bom, com o Colha e Pague, a gente está trabalhando com a adubação verde, porque já está em processo agroecológico, já vai fazer oito meses, para o Café Colonial. A gente está... eu tenho envolvimento aqui com a comunidade, aí sempre compro os produtos daqui. Além de todos os objetivos que envolvem o desenvolvimento agrícola e turísticos da região, o programa ainda faz com que os jovens não saiam do campo. E isso, Miriam viveu na prática. Agora, a vontade de ficar na propriedade é maior, já que eu tenho esse espaço para oferecer, para poder trabalhar junto com ele. E até pela agricultura orgânica, eu me identifico bastante e estou trabalhando. Além de incentivar as práticas do campo, o programa ainda incentiva o espírito empreendedor. Com certeza. Porque muitos desses jovens, eles já têm esse espírito, né? Então, é mais no sentido de apoiar eles para poderem desenvolver melhor os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto